Dezenas de reformados manifestaram-se esta manhã junto ao Centro Nacional de Pensões em Lisboa. O protesto foi uma iniciativa da Interreformados da CGTP. Os manifestantes entregaram no Centro de Pensões uma carta em que exigem informação sobre os abonos e descontos nas pensões de reforma que foram pagas. Exigimos o direito a ser informados sobre aquilo que nos abonam nas nossas pensões e nos descontam. Portanto, nós até agora não temos nada disto. Temos as nossas pensões nas contas bancárias a dia 10. Não sabemos quais são os pontos, aquilo que nos tiram, que nos roubam. Todos os meses é uma surpresa o dinheiro. É uma surpresa. Portanto, nós vimos fazer esta exigência pela segunda vez. Há um ano fizemos esta exigência junto ao Centro Nacional de Pensões, junto ao Ministro da Solidariedade e Segurança Social, junto da Assembleia da República, porque temos o direito a saber, para além de um protesto contra o roubo constante nas nossas pensões, nós somos as vítimas preferenciais deste governo.